O governo do estado lança mais um segmento do programa de investimentos ProPiauí, com atuação nos 224 municípios piauienses. O coordenador do ProPiauí, Rafael Fonteles, explica as ações que envolvem um conjunto de obras para a melhoria da infraestrutura e da qualidade urbana. Serão mais de 500 milhões de reais que serão aplicados nessa segunda etapa de obras, de intervenções e ações que são feitas nos 224 municípios. Eu cito, por exemplo, pavimentação asfáltica. Já tivemos 64 municípios contemplados e serão agora mais 65 municípios contemplados, melhor dizendo, só com esse rito de pavimentação asfáltica, totalizando mais de 100 milhões de reais. Pavimentação poliédrica, calçamento, tanto na área rural quanto na área urbana. São mais de 150 municípios contemplados. Mais de 190 milhões de reais serão aplicados. Sistemas de abastecimento de água, melhoria de estações de tratamento de água e esgoto, equipamentos esportivos, campos de futebol, quadras, estádios, praças, mercados, totalizando mais de 500 milhões de reais nos 224 municípios, somente nessa etapa nova.